O pavão é uma ave da família dos faisões, que chama muito a atenção por sua cauda exuberante e colorida. Estas aves se alimentam principalmente de pequenos invertebrados, como insetos, mas também comem sementes e frutas. Diferente do que se imagina, a grande cauda desse animal não tem nenhuma utilidade para ele, é apenas um resquício da seleção natural. Por muito tempo se acreditou que suas plumagens tinham relação com o ritual de acasalamento, mas alguns estudos comprovam que mesmo aves com caudas menos desenvolvidas são capazes de atrair as fêmeas. Muitas dessas aves são criadas em cativeiros e vendidas comercialmente. Você não imagina o quão forte é o comércio desses animais pelo mundo. Algumas culturas acreditam que os pavões simbolizam renascimento e imortalidade. Para outras, essas aves são um símbolo de perfeição da beleza, da harmonia e até do amor. E nesse vídeo, você conhece 10 pavões exóticos e raros. Se prepare para se encantar com a beleza dessas aves. Número 1 – Pavão indiano Essa mesma ave também recebe o nome de pavão azul. Essa espécie é comum da Índia e pode ser encontrada em áreas semidesérticas e matagais. Nesses animais, há uma diferença na coloração entre os gêneros. Enquanto os machos possuem um tom azul esverdeado, as fêmeas apresentam uma variação que começa a partir de tons cinzentos. Os pavões dessa espécie possuem caudas curtas e tons amarronzados. Número 2 – Pavão verde Essa é uma espécie encontrada no sudeste da Ásia. Seu nome advém de sua coloração verde na região do pescoço. Nessa espécie de pavões, não há muitas diferenças entre as características do macho e da fêmea. A única variação notável da espécie entre os sexos é o tamanho. A fêmea é menor e possui menos massa que o macho. Esse pode medir até 3 metros de comprimento e costuma pesar cerca de 5 quilos. Número 3 – Pavão do Congo Essa espécie é atribuída como uma descoberta de James Chappin, que fez seu registro em 1936. Muitas vezes esses animais, quando ainda são prematuros, são confundidos com outras espécies de pavão, pois desenvolvem as suas peculiaridades apenas em uma fase mais avançada. Uma diferença desse para os pavões asiáticos, que ganha destaque, é o seu tamanho. Os machos dessa espécie chegam a no máximo 70 centímetros, e as fêmeas são ainda menores. Alguns programas para reprodução em cativeiro do pavão do Congo foram iniciados na tentativa de evitar sua extinção. Pavão branco Esses pavões se assemelham muito aos demais quando se trata de seus hábitos. Sua grande diferença vem das plumagens. O pavão branco é parcialmente albino, ou seja, possui uma quantidade baixíssima de melanina, o que leva a sua coloração bem esbranquiçada. O comércio dessas aves é muito forte. É possível obter um através de compra online. Pavão Arlequim O pavão Arlequim é originado de um cruzamento entre as espécies azuis e brancas dessas aves. Essa combinação fez com que eles possuam uma mistura de cores magnífica, que atrai os olhos de muitos compradores. Caso você tenha interesse em adquirir uma ave dessa espécie, você também a encontrará venda na internet. Pavão Bronze Essas aves já são conhecidas desde a década de 80, porém ainda são raros de se encontrar. Sua plumagem é formada por diferentes tons de marrom escuro, principalmente nos machos. Número 7. Pavão Cameu Essa ave é natural das regiões do Vietnã, no sudeste da Ásia. Os pavões cameus possuem as penas em uma variação de cores entre preto, cinza e branco. Muitas vezes essa espécie se mistura com os pavões bronzes, mas há uma clara diferença na intensidade da coloração. Pavão Spalding Mais uma espécie é encontrada na Índia. Esses animais possuem duas variações, o pavão Spalding, a asa negra e o púrpura. As diferenças são básicas e envolvem padrão de cores. As aves dessa espécie possuem cerca de 90 centímetros, podendo chegar a 2 metros, se incluir da cauda. Número 9. Pavão Opal O surgimento dessa espécie advém da mutação de um gene durante a reprodução de pavões da cor azul. Para quem surge a um animal desse tipo, é necessário que as aves-mães apresentem o gene recessivo que gera a mutação nas cores. Uma das variações de pavões opal gera uma ave prateada. O pavão opal prateado é produzido através do cruzamento de um pavão opal com um pavão do tipo arlequim. Número 10. Pavão Asa Negra O pavão asa negra surgiu de uma variação da espécie de pavões azuis. A diferença está no padrão de cor. Nas fêmeas da espécie, há o aparecimento de penas brancas e castanhas em meio aos tons de azul da espécie original. Apesar de raras, algumas dessas espécies estão sendo produzidas em cativeiro disponibilizadas para venda na internet. Se você quiser, pode adquirir o seu. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses você achou o mais bonito? Deixe aí nos comentários o que você acha e aproveita para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Aqui na tela estão aparecendo outros que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui.